É amor, agora vou ficar um ano fora, né? Infelizmente. Ah, meu amor, eu não sei nem o que eu vou fazer aqui sem você. Eu vou sentir tanta saudade. É, mas você sabe que vai valer a pena, né amor? Porque eu vou ganhar muito bem e vai dar pra gente ter uma vida melhor. Vou sentir muita saudade, viu? Fica aí, fica bem. Juiz, tá? Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau amor, vai com Deus, tá? Me dê notícias. Tá bom. Oi amor, como é que você tá? Oi amor, eu também. Me conta, como é que foi o serviço hoje? Eu tô morrendo de saudade. É amor, foi muito cansativo. Mas vai valer a pena, porque eu quero casar com você. Ah, meu amor, é o que eu mais quero. Como foi seu dia, amor? Ah, meu dia foi legal. Bom, beleza, então é isso. Eu te encontro mais tarde. Eu vou te dar uma vez. Ah, meu Deus. Um beijo, você tá ruim, 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 ruim. Peraí, peraí. Nossa, morena, você tá bonita, hein? Por que você não passa o número pra gente conhecer mais? Mas é claro. Cadê? Me dá seu celular que eu anoto pra você. Aqui, ó. Pronto. Vou esperar essa mensagem, tá? Vai dar nem um beijinho, se tiver ruim, hein? Nossa, amiga, mas você não é casada sem vergonha? Seu marido vai ficar sabendo, não? Ah, mas é claro que não. Ele tá muito longe. Oi. Quem é você? Oi. Quem é? Ah, oi, Eric. Tudo bem? Que bom. Nossa, mas você foi rato, hein? Já me mandou mensagem, me ligando assim. Nossa, eu te achei tão lindo. Você é maravilhoso. Ah, tá. Tá bom, então. Depois a gente se vê, tá, meu amor? Beijos. Uai, o que que ele quer de novo? A gente acabou de me ligar. E aí, amor? E aí, amor? Como que foi o seu dia? Ah, amor, é que sabe o que que é? Eu tô um pouco indisposta, tô tão cansada. A gente pode conversar depois, tá? Hum, amor, eu queria tanto falar com você. Mas tá bom, tudo bem, amanhã. A gente se fala, então. Tá bom, então, amor. Beijo, tchau, te amo, tá? Nossa, mas que demora. Não é gatinha. Você? Não é mal pela demora que o meu ônibus atrasou e eu não consegui vir a tempo. Não, tudo bem, meu amor. O importante é que você chegou bem, né? Fim das contas, deu tudo certo. Mas aí, me conta mais sobre você. Ah, como você viu, né? Eu sou um moleque novo, mas eu tô procurando umas aventuras novas aí. Ai, que bom, porque eu posso ser essa aventura. Ai, mas que saco! Tanto de ligação perdida, eu não tenho um minuto de paz que eu me chato. Oi, amor. Nossa, que saudade que eu tava de você. Tá tudo bem? Você me ligou tantas vezes. Mas me fala, o que que aconteceu que você não tava me atendendo? Ah, é porque eu tava ocupada, meu amor. Por isso que eu não te atendi. Deixa eu te falar, vamos lá, o que interessa. Eu tô precisando de dinheiro. Quando é que você vai me mandar? É urgente. Eu tenho que comprar as coisas aqui pra casa. Não tenho mais nenhum real. Tá, tá bom, então. Essa semana mesmo eu mando dinheiro pra você. Ah, tá bom, então. Tá, tô esperando, viu? O que que era? Nada não, meu amor. Ué, Rafael. Sim. Angelo, olha só, cara. Preciso muito que você me faça um favor. Não, 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 não. Não, não. Oi, doutora Sara Preciso falar com a senhora urgente Ah, meu amor Eu fiz esse bolinho aqui pra gente É mais pra você, né? Porque eu sei que é o seu favorito Ele é um bobo de limão Você vai gostar Ai, que estranho, gente Essa hora, meu Deus Calma aí que eu vou ver quem é, certo? Oi, boa tarde Boa tarde, eu estou aqui Pra executar uma ordem de despejo E eu preciso que você saia dessa casa agora Despejo? Mas como assim Despejo? Essa casa é do meu marido E a gente vai se casar Como é que ela tá? Que eu estou sendo despejada Sim, moça Aqui está a ordem de despejo E eu preciso que você saia dessa casa agora Olha, moça Deve estar acontecendo alguma coisa Eu vou ligar aqui pro meu marido Porque isso não tá certo Amor Eu tô sendo despejada Na minha própria casa Isso não deve estar certo Ah, e você acha que eu sou trouxa, né? Pra ficar aqui trabalhando igual um burro de carga Mandando dinheiro pra você E gastar com outro cara aí Olha só Pega as suas coisas Você tá despejada mesmo Vai embora daí Nossa, a onda da chuveira Meu Deus Ei, o que você tá fazendo aí no carro? Ué, eu vou embora de carro Não, esse carro você comprou com o dinheiro dele Pode me dar a chave desse carro aí, por favor? Graças a Deus Que a gente ainda tem sua casa, né? Não, não Minha casa não dá não Você se vira aí Que a gente ainda tem sua casa, né? 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 Tchau.